O mestre doutor em ciências da comunicação, Moises Bardelotto, afirma que o comunicador cristão deve trabalhar com os valores do evangelho. Essa informação, esse conteúdo, essa programação precisa ser, em primeiro lugar, bom. Tem que fazer bem para as pessoas. E depois tem que ser novo, tem que gerar novidade, curiosidade, interesse, justamente para que a igreja cresça por atração, como dizia o Bento XVI, o Papa Bento XVI, e não por proselitismo. Não é meramente ficar comunicando a doutrina, a Bíblia, isso tem o seu lugar. Mas o mais importante é atrair as pessoas para a beleza da igreja e a beleza do evangelho. Para Moisés, a igreja tem o desafio de estar atenta aos processos de comunicação contemporâneos. Hoje a comunicação circula. Circula pelos grandes meios de comunicação, a televisão, o rádio, o jornal, mas circula fundamentalmente pelas redes sociais. Os grandes meios, as grandes informações vão passando pelas redes sociais, de um para um, pelos grupos, pelas páginas. Então a igreja tem que estar atenta também para esses processos, que são bem contemporâneos, para que também a mensagem do evangelho possa circular por toda a sociedade, graças também a esses novos meios assim chamados. O professor destaca o Papa Francisco como fonte de inspiração para os meios de comunicação e para os comunicadores, incentivando uma comunicação aberta e samaritana. A mensagem dele é fundamental e ao mesmo tempo ele busca uma comunicação aberta, uma comunicação acolhedora, uma comunicação como ele mesmo diz, samaritana e misericordiosa. Samaritana porque vai ao encontro dessas pessoas que estão caídas pelas estradas de hoje, que não passa reto pelo sofrimento, pelas dores, mas vai ao encontro dessas pessoas. E misericordiosa porque busca realmente construir comunhão, construir pontes, construir diálogo, que é o que mais falta hoje nesse nosso mundo. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.